Olá pessoal, tudo bem? O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes lançou sua pré-candidatura na semana passada e eu fiquei devendo uma análise sobre essa pré-candidatura, o discurso que foi feito pelo Ciro e o momento que vive a candidatura do Ciro Gomes. Antes de mais nada, é preciso dizer que, assim, goste-se ou não do Ciro, do seu programa, e muitos economistas criticam as propostas do Ciro, é fato que é o candidato que até agora apresentou, de fato, um plano, um programa para ser colocado, que é o que ele chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. E o discurso dele foi muito focado nesse plano, que, em muitos aspectos, é um plano mais à esquerda do que o colocado em prática no governo Lula. Se a gente comparar o que foi feito no governo Lula com o plano do que propõe Ciro Gomes, estaria o Ciro mais à esquerda do que aquele governo Lula. Quando ele propõe, por exemplo, taxação de lucros e dividendos, taxação de grandes fortunas, o fim da paridade nos preços internacionais da Petrobras, recompra de ações da Petrobras de quem quer, quiser eventualmente vender essas ações, a reindustrialização do país, o fim de isenções fiscais, uma renda mínima, aquele programa de crédito para tirar as pessoas do SPC, Serasa, tudo isso, dentro de um contexto, coloca uma proposta como mais à esquerda do que a proposta até agora executada, vamos dizer assim, pelo PT no poder. E aí muita gente questionou, porque, olha, o Ciro agora vem com um discurso chamado de A Rebeldia da Esperança, em um programa que ele, em muitos desses aspectos, ele já vinha tratando e vem tratando há muitos anos, tem inclusive um livro nessa linha, tudo isso remete muito à esquerda, para um candidato que até outro dia atrás estava negociando com o partido de direita e tentando criar uma candidatura mais à direita. E o que mudou, para o Ciro estar hoje com um discurso muito mais afiado à esquerda do que estava há uns meses atrás, vamos dizer assim. Bom, o cenário mudou com a entrada do Sérgio Moro na disputa. A avaliação que me parece estar sendo feita pela candidatura, e parece que é uma avaliação até correta, é de que na direita, com o Bolsonaro, o Moro como uma segunda opção ali de voto na direita, o Dória também como uma opção de voto na direita, talvez a Simone Tebbit também tenha ali uma capacidade de conseguir alguns votos na direita, ficou muito congestionado desse lado, e aí, ainda que o ex-presidente Lula seja hoje o responsável pela maior intenção de voto, o espaço na esquerda ficaria maior do que o espaço na direita. E aí ele volta a construir sua candidatura à esquerda, até porque não conseguiu viabilizar as alianças que tentava na direita, né? Ele tinha moderado esse discurso, trazido o discurso um pouco mais para o centro e mais para a direita, para tentar atrair o DEM, principalmente, né? Conversado com o PSD, alguns partidos de centro e de direita, após não conseguir ver a sua aliança ideal, aquela que ele queria, que era do PSB, dar certo, né? Mas agora, sem essa opção, porque parece que também não conseguiu viabilizar essas alianças ali, ele volta mais para o eleitorado de esquerda e volta a tentar ser uma segunda opção na esquerda, com ataques ao Lula, para tentar trocar, tirar alguns votos do Lula e levar até ele, né? Então, essa é a análise que se faz. Agora, a candidatura do Ciro, até por conta dessa falta de alianças que eu disse, que é incapacidade de conseguir se unir ao PSB e depois aos partidos de direita, sofre do mesmo problema que sofria a candidatura do Ciro de 2018, né? Ele vai ter falta de tempo, falta de visibilidade em relação aos candidatos que estão aí polarizados, né? Principalmente o Lula e o Bolsonaro, mas agora chegando o Moro aí como uma opção também muito falada, ele vai ter essa dificuldade e mostra a incapacidade de articulação política que ele tem dentro desse cenário nacional, ainda que tenha sido reconhecido nos cargos que ocupou como uma pessoa que conseguiu construir alianças ao longo da sua vida, né? O que se prevê agora é uma aliança do Ciro com a Marina, né? Uma aliança de PDT e rede, mas que também não está garantido, porque parte da rede quer ir com o PT, mas o fato é que já se fala até numa chapa, na tentativa de chapa, Ciro, Marina, Silva, mas evidentemente do ponto de vista de fundo eleitoral, de tempo de TV, é pouca coisa, né? Para o PDT e para o Ciro, embora simbolicamente, na simbologia, seja muito importante até para esse trajeto que ele faz à esquerda, mas é o que está colocado. Temos um projeto do Ciro apresentado para o eleitor, né? Vamos aguardar os outros projetos também sendo colocados, mas é um projeto mais à esquerda e o discurso agora mais à esquerda também, com essa coisa da rebeldia, buscando o voto dos jovens, também é um discurso mais alinhado com o momento que vive a esquerda e que ele tenta chamar aí de nova esquerda, né? Muitas vezes ele se refere ao Lula como a velha esquerda, né? Talvez também tentando emular um pouco do que aconteceu agora no Chile, com o Boric sendo eleito presidente. Um abraço para vocês e até mais!